O tratamento para fibrosa cística geralmente é feito com a ingestão de remédios prescritos pelo médico, fisioterapia respiratória e acompanhamento nutricional vírgula para controlar a doença e melhorar a qualidade devida do indivíduo. Além disso, vírgula a cirurgia também pode ser utilizada no tratamento da fibrosa cística vírgula nos casos em que ocorrer obstrução de algum canal ou quando ocorrem complicações respiratórias vírgula podendo ser necessário o paciente é fazer um transplante de pulmão. Os pacientes com fibrosa cística produzem secreções espessas e pegajosas que afetam os pulmões e o sistema é digestivo, incluindo a pâncreas vírgula por isso o tratamento serve para prevenir e controlar as infecções pulmonares vírgula ajudar a remover as secreções e o muco e fornecer uma alimentação adequada. Apesar da não haver cura para a fibrosa cística vírgula o tratamento pode aliviar os sintomas e controlar a doença vírgula reduzindo as complicações vírgula principalmente as respiratórias vírgula como o pneumânia ou bronquite vírgula por exemplo. 1.R.M. é acento agudo de IOS e os remédios para a fibrosa cística asam utilizados como objetivo de prevenir infecções vírgula permitir que a apiçoar expire com maior facilidade e evitar o exurgimento de outros sintomas. Assim vírgula os medicamentos normalmente indicados pelo médico são dois pontos enzimas pancreáticas vírgula que devem ser administradas via oral vírgula e que tem como objetivo facilitar o processo de digestão e absorção de nutrientes ponto e vírgula antibióticos para tratar prevenir infecções pulmonares ponto e vírgula broncodilatadores vírgula que um é a JUDAM a manter as vias aéreas a abertaz e relaxar os músculos de os bronquios ponto e vírgula mucolíticos para ajudar a liberar o muco ponto e vírgula nos casos em que o sistema respiratório piora e o paciente apresenta complicações como bronquite ou pneumonia vírgula por exemplo vírgula pode precisar de receber oxigênio através de uma máscara é importante que o tratamento indicado pelo médico seja seguido conforme a prescrição para que a qualidade de vida da pessoa melhore 2.d e até o acompanhamento nutricional na fibrosa cística é essencial vírgula visto que é comum que esses pacientes tenham dificuldade para ganhar peso e decrescimento vírgula deficiências nutricionais e vírgula às vezes vírgula desnutrição assim vírgula é importante a orientação do nutricionista para que seja feita a complementação da dieta e fortalecimento do sistema imunológico vírgula combatendo a infecções assim vírgula a dieta da pessoa com fibrosa cística deve 2.crk em calorias vírgula pois o paciente não é capaz de digerir toda a comida que ingere ponto e vírgula crk em gordura e proteína porque os pacientes como não tem todas as enzimas digestivas vírgula perdem estes nutrientes nas fezes ponto e vírgula se é complementada com suplementos das vitaminas a vírgula d vírgula e equ vírgula para o paciente ter todos os nutrientes que precisa a dieta deve começar assim que a fibrosa cística é diagnosticada vírgula sendo adaptada conforme a evolução da doença o tratamento fisioterapêutico tem como objetivo ajudar na liberação das secreções vírgula melhorar as trocas gás as nos pulmões vírgula limpar as vias aéreas e melhorar a expiração vírgula através de exercícios de respiração e aparelhos além disso vírgula a fisioterapia também ajuda a mobilizar as articulações e os músculos do peito vírgula costas e ombros através de exercícios de alongamento o fisioterapeuta deverá ter o cuidado de ajustar as técnicas de acordo com as necessidades da pessoa para atingir melhores resultados e acento agudo e mt o rt a nt q u e a fisioterapia seja feita desde o momento que a doença foi diagnosticada vírgula podendo ser feita em casa ou no consultório 4. cirurgia quando o tratamento com medicamentos não é suficiente para aliviar os sintomas é evitar a progressão da doença vírgula podeser indicado pelo médico a necessidade da realização do transplante de pulmão 5. além disso vírgula a cirurgia podeser indicada quando o almo constrói algum canal vírgula interferindo no funcionamento do organismo 5. entenda como é feito o transplante de pulmão e quando é necessário . p o s s e acento agudo v e i s c o m p l c a c c c c d l o at o s d a f e b r o s s e acento agudo c t e c a as as complicações da fibrosa c c c e interfeirem principalmente no sistema respiratório vírgula digestivo e reprodutivo Assim, poder ver o desenvolvimento de bronquite, sinusite, pneumonia, polipos nasais, pneumotorax, insuficiência respiratória, diabetes, obstrução das vias bilhares, problemas hepáticos e digestivos, osteoporoseia, infertilidade, principalmente no caso dos homens. Saiba como identificar a fibrosa cística.